A minha noite se virou e volta, sinto o poder do coração que chora Mas o relógio do tempo marcou, o coração se encontra fora de hora E sou perdido pelo mar da vida, e o prefeito a sobra de olhar Já mais iremos a cantar o povo, onde o nosso anjo diz a fé Já mais iremos a cantar o povo, onde o nosso anjo diz a fé Já mais iremos a cantar o povo, onde o nosso anjo diz a fé A filhada dança com uma nevaria, que faz ozinho do Flávio do Flávio. Eu sou filho do Flávio do Flávio. Eu sou filho do Flávio do Flávio. Pai do mario e barilhado o sol Com padre um jovem do calor E a xoti ware da luz chega E o fango tem sido um arbленal E não quer tudo fazer volar Tua baita segunda guerra, e a senhora estava lenteando E no dedo e sininho doida, e o padre velho dele pulir E a praia não vivia, da roupa de roupa Ai ai ai, com a roupa, com a roupa de roupa Ai ai ai, com a roupa, com a roupa Ai ai ai, com a roupa, com a roupa Ai ai ai, com a roupa, com a roupa de roupa Ai ai, com a roupa, com a roupa, com a roupa Ai ai, com a roupa, com a roupa Ai ai ai, com a roupa Bem bailado, gente Oeste, oeste, oeste Oeste, 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 oeste para vocês Bem bailado, e que o estamos gostando lindo, não? Espectacularmente Encima, agora que está aqui, o nosso amigo Luís, que está aqui presente Vamos a cantarle entre todos nós a banda aqui E então...